Oi pessoal, tudo bem? Então aqui, o Pau Pará está falando sobre que tem dois tipos de pesquisa, né? Para encontrar a causa original da criação, uma é se você aceitar a suprema personalidade de Deus, né? E outra é que essa manifestação cópia é causada por um vazio, não manifestado e inexplicável. Então esse acometo não tem sentido, né? A primeira conclusão é aceita pelos filósofos Vedanta e a segunda é apoiada pelo sistema de filosófica ateu, do Sankhya Smriti, que se opõe diretamente à conclusão filosófica Vedanta. Os cientistas materialistas não podem ver nenhuma substância espiritual consciente que possa ser a causa da criação. Porque os cientistas estão pensando materialmente, então não tem nenhuma... O Pau Pará não tem criação material, né? Não tem uma origem espiritual da coisa. Tais filósofos ateus, Sankhya, né? Pensam que os sintomas de conhecimento e da força viva visíveis nas numeráveis criaturas vivas são causados pelos três modos da natureza, pelas circularidades da manifestação cópia. Portanto, os Sankhistas, né? São contra a conclusão Vedanta em relação à causa original da criação. Então, né? A diferenciação entre os Sankhistas, Sankhya e os Vedantistas, né? De fato, a alma espiritual suprema e absoluta é a causa de todo tipo de manifestação. Deus é a causa, né? De tudo. E ele é sempre completo, tanto como energia, como energético. A manifestação cósmica é causada pela energia suprema, pela energia da suprema pessoa absoluta, na qual todas as energias são conservadas. A causa original tem que ser consciente, né? Porque a consciência, você não consegue criar consciência com elementos materiais. A consciência cria matéria, né? Não a matéria cria consciência. Então, pô. A manifestação cósmica é causada pela energia da suprema pessoa absoluta, na qual todas as energias são conservadas. Os filósofos que estão subjetivamente engajados na manifestação cósmica podem apreciar apenas as maravilhosas energias da matéria. Então, os filósofos que estão observados na energia material só podem apreciar a manifestação, a maravilhosa energia material. Tais filósofos aceitam a concepção de Deus apenas como um produto da energia material. Então, eles acham que Deus também é cristã, é um produto da energia material. De acordo com suas conclusões, a fonte da energia também é um produto da energia. É o pensamento circular, né? A fonte da energia é também um produto da energia. Tais filósofos observam erroneamente que as criaturas vivas dentro da manifestação cósmica são causadas pela energia material e pensam que o ser consciente absoluto, o supremo, deve ser similarmente um produto da energia material. Então, para eles, a verdade absoluta é a energia material, a fonte de tudo é a energia material. Mas não sabe explicar de onde é que vem essa energia. Como os filósofos e cientistas materialistas são muito ocupados em seus sentidos, com seus sentidos imperfeitos, naturalmente concluem que a força viva, aqui nós estamos falando, esse é o título da nossa série, né? Força viva e seu caráter imortal. Eles pensam, concluem, né? Que a força viva é produto de uma combinação material. Mas o fato é exatamente o oposto. A matéria é um produto do espírito. A matéria é causada pelo espírito, não o espírito é causado pela matéria. De acordo com o Bhagavad Gita, o Espírito Supremo, a personalidade de Deus é a fonte de todas as energias. O que já falam, né? Han-savasa-pravavu, tudo demanda de mim, né? Então, Govinda Adipuru Shantamahamana, Banjami, né? Ishwara Paramah Krishna, Satidananda Vigar. Anadi Adi Govinda, Savakarana Karana. Ele é a causa de todas as causas, né? Quando alguém avança no trabalho de pesquisa, estudando uma substância limitada dentro dos limites do espaço e tempo, fica maravilhado com as várias manifestações cósmicas maravilhosas e, naturalmente, segue aceitando hipnoticamente o caminho do trabalho de pesquisa ou o método indutivo. Você vai graduando, né? Através do modo dedutivo de compreensão, porém, aceita-se a suprema, a pessoa suprema, a personalidade de Deus, como a causa de todas as causas, que é cheia de diversas energias, né? O conhecimento é descendente, né? Então, através do conhecimento dedutivo, de compreensão, porém, aceita-se a suprema e a personalidade de Deus, a pessoa suprema, como a causa de todas as causas, que é cheia de diversas energias e que não é impessoal nem vazia. A manifestação impessoal da pessoa suprema é outra demonstração de sua energia. Então, essa energia impessoal é outra... esse brahman, né? É outra manifestação de energia de Krishna, né? Hum. Portanto, a conclusão de que a matéria é a causa original da criação é completamente diferente da verdade real. A manifestação material é causada pelo olhar da suprema personalidade de Deus. Isso foi falado várias vezes, né? Quando o Sr. Vishnu lança o olhar sobre a energia material, aí começa a criar sobre Pradhana, né? Que é a energia que ele criou, a energia sutil, ela se torna Bahratatua, que é uma energia impregnada com o olhar de Mahavishnu, né? Que os modos da natureza estão atuando, o tempo estão atuando e está cheio de entidades vivas que somos nós, né? Hum. Então, a manifestação material é causada pelo olhar da suprema personalidade de Deus, que é incondicionalmente potente. A natureza material é eletrificada pela autoridade suprema e a alma condicionada dentro dos limites do tempo e do espaço é aprisionada pelo temor da manifestação material. Então, a alma condicionada é aprisionada pelo temor da manifestação material. Então, nós estamos aqui no material perdidos, né? Perdidos, totalmente perdidos. Nós temos que nos render a crista para sairmos daqui, né? Tá bom? Então, vamos continuar falando sobre esse tema aí no próximo vídeo.